Salve, salve pessoal da página que me acompanha, mais um vídeo gravado na rua. Teve uma nobre senhora que reclamou que meus vídeos tem barulho, porque eu os gravo na rua. Enfim, então ela entende que eu devo fazer num ambiente fechado, pra ter uma melhor qualidade sonora e pra não desconcentrá-la. Sinto muito, senhora. Eu continuarei fazendo vídeo na rua, com sons, com barulhos, com vida. Não tenho interesse em tornar a coisa profissional, até porque eu não sou um youtuber profissional, mas superentendo a sua crítica. Mas eu acho que é importante a vida, o barulho, as coisas. Se concentra quem quer, vê quem quer, e quem não quiser ver, que não veja. Nesse exato momento, eu estou fazendo uma das coisas que o acompanhante terapêutico mais faz. Que parece ser a mais simples, mas é a mais difícil, a mais complexa, a mais delicada. Eu estou fazendo absolutamente nada, e ao mesmo tempo estou fazendo tudo. Nesse momento, eu estou sustentando a experiência de um acompanhado, que está fazendo uma aula, um curso. É um acompanhado que passou por um processo de intenso sofrimento, que incluiu uma internação. E isso gerou no sistema familiar um medo. Isso gerou no próprio acompanhado uma ideia, muito ligada aos afetos, de que ele não é capaz de sair sozinho de casa. E hoje, eu estou do lado de fora da escola, do curso, porque é importante que eu faça esse trabalho. A família não dá conta. A família entrou numa espécie de pós-trauma. E o acompanhado acredita que ele sempre precisa de alguém o acompanhando, é um adulto. E eu estou na rua. Eu estou na rua. Claro que tudo isso foi pensado e conversado com a família. O acompanhado não queria estar sozinho na aula. E eu consegui fazer esse combinado com ele. De ficar do lado de fora, fazendo nada. Ao mesmo tempo, tudo. Então, muito do trabalho do acompanhante terapêutico, minha gente, ele é muito similar à experiência da mãe, observada por Winnicott. Que é sustentar a experiência do sujeito que ali está. Poderíamos aproximar da ideia de sustentar a experiência da criança. Quase que com uma mãe suficientemente boa, que vai a uma festa e que o filho vai brincar. O filho vai saracutear com outras crianças e vira e mexe, ele olha para trás, para ver se a mãe está ali. Sujeitos adultos com intenso sofrimento vivem algo similar. Eles precisam de alguém que eles confiem muito. Para conseguir ir retomando seus laços sociais, seus projetos de vida. Então, eu vejo que muitas vezes a prática do acompanhante terapêutico é uma prática que tem uma forte carga materna. Eu me vejo mamãezando muitos adultos em sofrimento. Porque a mãe é um arquétipo, né, senhores? A mãe é uma potência. A mãe, ela é uma força, né, a mãe, ela tem um poder, né, tanto de facilitar a autonomia do sujeito, quanto de psicotizar um sujeito, né. Então, quando a gente pensa no acompanhamento terapêutico com Jung, é um processo que se dá na transferência, né. E é muito difícil as pessoas entenderem isso. É muito difícil os AT sustentarem essa experiência. Porque a estrutura mais econômica, capitalista, nos traz sempre a ideia de que devemos fazer. Opus, né, devemos estar com a mão na massa. E muito da prática do AT se dá em recuo. A ideia é que devagarinho esse sujeito possa retomar a sua vida social e eu vou embora, né. O projeto terapêutico vai se encerrando, né. Mas pra isso é importante dar essa estrutura, essa confiança pra família, tá bom? A ideia desses vídeos é passar aí pequenos conhecimentos dessa prática tão desconhecida e na proporção do seu desconhecimento tão potente. Um beijo pra vocês, uma ótima terça-feira, é isso.